Vou na batida No contratempo do bloco tradicional É carnaval, é carnaval, é carnaval Vou na batida do toque do tambor Nesse batuque eu vou atrás do meu amor No contratempo do bloco tradicional É carnaval, é carnaval, é carnaval É carnaval, tanta beleza Não importa se faz sol ou temporal Salve o batuque do bloco tradicional É carnaval, tanta beleza Não importa se faz sol ou temporal Salve o batuque do bloco tradicional Vou na batida do toque do tambor Nesse batuque eu vou atrás do meu amor No contratempo do bloco tradicional É carnaval, é carnaval, é carnaval Vou na batida do toque do tambor Nesse batuque eu vou atrás do meu amor No contratempo do bloco tradicional É carnaval, é carnaval, é carnaval É carnaval, tanta beleza Não importa se faz sol ou temporal Salve o batuque do bloco tradicional É carnaval, tanta beleza Não importa se faz sol ou temporal Salve o batuque do bloco tradicional É carnaval, tanta beleza Não importa se faz sol ou temporal Não importa se faz sol ou temporal Salve o batuque do bloco tradicional É carnaval, tanta beleza Não importa se faz sol ou temporal Salve o batuque do bloco tradicional Não importa se faz sol ou temporal Não importa se faz sol ou temporal Legenda por Sônia Ruberti